Temos vivido momentos difíceis, porém, não podemos desperdiçar nada, principalmente o tempo. Mas olha só, sabe aquele pãozinho que você tem aí dormido na sua casa, que já tomou café da noite ontem, hoje pela manhã e não sabe o que fazer, vai descartar? Não, jamais! Vamos fazer um delicioso bolo de pão amanhecido. Olha só, na hora de descartar alimento, vamos renovar e ainda saborear com a nossa família. Vamos lá, passa a passo? 3 colheres de sopa de margarina, 1 colher de sopa de fermento, 3 ovos, 200 ml de leite, 1 xícara de açúcar cristal, 4 pães amanhecidos ou dormidos. No próprio liquidificador, eu vou adicionar aqui os ovos, vou adicionar o leite e a margarina. Vou bater esses 3 ingredientes durante mais ou menos 1 minutinho. Já bati todos esses ingredientes e agora eu vou adicionar o açúcar. Vou bater novamente. Gente, agora aos poucos, vou adicionando os pães, cortei aqui em pedaços pequenos, vou colocando aos poucos dentro do liquidificador. Tira aqui essa partezinha. Gente, olha só como ficou a nossa massa. Olha só, tá vendo que tem uns pontinhos aqui em marrom? Porque o meu pão também tinha pão integral aqui, então eu coloquei os dois pães, francês e integral. Então se na sua casa tiver pão integral, não se preocupe, pode colocar. Tem banana já passando? Não jogue. Amasse a banana certinho e coloque aqui. Adicione essa massa e vai ficar um bolo de banana bem saboroso. Eu quero aqui um bolo de formigueiro, então vou adicionar aqui granulados. Só envolver o granulado aqui na massa. Olha só. Colocar mais pouquinho. E agora é só colocar na forma. Estou com a forma aqui untada, coloquei manteiga, pode ser desmoldante, de sua preferência. Olha só. Dá umas batidinhas. E agora é só levar pra assar a forno pré-aquecida a 180 graus. Vamos lá. Gente, olha só. Acabei de retirar o bolo do forno. Olha só como está fofinho. Vou colocar aqui uma calda de chocolate. Derreti o chocolate e coloquei creme culinário. Olha só que linda. Agora é opcional, tá? Essa calda eu vou colocar porque eu acho que fica bem saboroso. Que lindo. Só coloca aqui, ó. Você coloca granulado a gosto. Vejam só que lindo ficou nosso bolo. E com certeza saboroso. Vou provar aqui a pouco. Então você siga passo a passo que eu tenho certeza que dará certo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.